Quatro pessoas de uma mesma família perderam a vida num seríssimo acidente de trânsito no município de Edson Lobão, no estado do Maranhão. Os detalhes desse fato que deixou eu invutada a população maranhense, em especial as cidades de Imperatriz e São João do Paraíso, eu conto já. Queria antes apenas fazer um convite, que é para você participar do canal mais informativo do YouTube, e hoje você assiste no momento o Nordeste News. Para isso é simples e o melhor de tudo, 0800, só clicar nesse botão aqui de inscrever-se. E aí você ativa também o sininho para ficar recebendo as notificações dos vídeos que chegam constantemente por aqui, e tá tudo certo. Beleza? Agora depois da vinheta, vamos aos detalhes dessa triste notícia. Quatro pessoas da mesma família faleceram em grave acidente de trânsito na manhã da segunda-feira, 5 de agosto de 2024, na BR-010, próximo ao povoado Bananal, no município do governador Edson Lobão, a cerca de 490 quilômetros da capital São Luís. Entre as vítimas está um garoto de 7 anos de idade. O acidente aconteceu por volta das 9h40, no quilômetro 233 da rodovia federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o veículo que a família estava era um Chevrolet Onix prata, com placa de imperatriz. O veículo saiu da pista e colidiu com a árvore às margens da rodovia. O carro estava ocupado por 5 pessoas, e 3 delas faleceram no local. A quarta vítima ainda foi socorrida e levada para o hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Já a quinta pessoa, identificada como Gabriela, foi hospitalizada com ferimentos graves, mas sem risco de perder a vida. As vítimas que não resistiram aos ferimentos foram identificadas como Lindalva Silva, os filhos dela, Luzineide Silva e Rubem Silva, e o neto Davi Luiz, o filho de Luzineide de apenas 7 anos. A família morava na cidade de Imperatriz, porém, todos eles eram naturais de São João do Paraíso, cidade também localizada no estado maranhense. Informações apuradas pelo NN News dão conta que Rubens era jogador de futebol profissional, inclusive chegando a jogar pelo time profissional do Imperatriz, popularmente chamado de Cavalo de Aço. De acordo com a PRF, ainda não há informações sobre os motivos que causaram o acidente.